MÚSICA Estas fotografias e negativos guardam uma história que quase se perdeu no tempo. MÚSICA Elas passaram anos e anos abandonadas em caixas de papelão e muitas imagens ficaram prejudicadas. MÚSICA Muitos negativos foram atacados por fungos. Outros ficaram quase totalmente deformados. MÚSICA Agora, porém, depois de um cuidadoso trabalho de restauração de quase 400 fotos, as imagens voltaram à superfície. MÚSICA E eles chegam num resultado assim, que é uma coisa quase perfeita, né? MÚSICA Um sorriso, uma gravação no estúdio, um beijo que foi filmado para emocionar multidões. MÚSICA Todas juntas, essas fotos recuperam, como num grande painel, essa história muito especial que agora vamos contar. MÚSICA A história da Companhia Cinematográfica Veracruz. MÚSICA 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 Tem uma saudade muito grande da Veracruz. MÚSICA Daquele trabalho, assim, conjunto. Era uma equipe unida. Todos estavam sempre muito unidos. E era muito sério o trabalho, porque havia uma união de equipe. O mais gostoso era, assim, fazer parte daquela criação daquele mundo fantástico que era o filme. E depois ver aquilo se concretizar. MÚSICA É o meu trem. MÚSICA Foi um empreendimento tão doido, tão assim, tão... Tão cheio de contradições, tão realmente maluco, que é quase surpreendente que não tenha dado certo no Brasil. MÚSICA 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 O sino da Vera Cruz, você pode criticá-los pela temática, porque eram diretores italianos que dirigiam, alguns deles não tinham sensibilidade, não captavam, digamos, a psicologia do nosso cotidiano, esse negócio, mas, quer dizer, ela apresentou pela primeira vez no cinema brasileiro um produto bem acabado. A estrutura da Vera Cruz era praticamente uma cópia de Hollywood, foi uma utopia, gozadíssima lá nas selvas de São Bernardo. Quem é, quem é, culpado da minha dor? Quem é que faz zombaria do meu carinho e do meu amor? Quem é, quem é, culpado da minha dor? Quem é que faz zombaria do meu carinho? Canta, canta. Meu nego deixa de dengo, que o meu amor é de coração, tu sabe que quando eu amo, não sou capaz de uma traição. Quem é, quem é, culpado da minha dor? Quem é que faz zombaria do meu carinho e do meu amor? Ai, a Vera Cruz, foi um sonho bom que durou tão pouco. Uma época maravilhosa, TBC, Bienal, Vera Cruz, foi muito bonito. Infelizmente, a gente acordou logo. Quer tomar alguma coisa? É, uma nata. O quê? Uma nata, não contei. Divina, uma laranjada para o seu genarino. Tem razão, encontrei a cama feita, mas não é por mim que eu falo. Você mesmo lembrou o caso do meu avô. É, é uma sensação estranha para mim, hoje, um ator veterano, ver aquele outro Renato Consorte começando a carreira na Vera Cruz, no começo dos anos 50. Afinal, o que ficou daquela época? Ficaram os filmes, é claro. 19 longa-metragens. E uma história de luta e de sonho, que agora o Museu da Imagem e do Som, com apoio do grupo Fenícia, resgata e celebra numa grande exposição. A Vera Cruz deixou algumas cenas inesquecíveis que entraram para a história da cultura brasileira. Soldade, meu bem, soldade, soldade do meu amor. Vanjorico cantando em O Cangaceiro. O Zóio da Cobra Verde, hoje foi que a reparei, que a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. Anselmo Duarte e Eliane Lagem em Sinha Mosca. A biografia romanceada do compositor Zequinha de Abreu, em Tico-Tico no Fubá. As lembranças da Vera Cruz ficaram no coração dos que viveram aquela experiência, como eu, por exemplo, e os que ainda vivem. Mas ficou também a recordação, do outro lado, entre os que lotavam as salas de cinema. O público chorava, ria, das histórias filmadas pela companhia. Como, por exemplo, o meu amigo Caio Jacó. Para os jovens de hoje, o nome Vera Cruz talvez não represente muita coisa. Mas, na minha juventude, nós frequentávamos as salas de cinema assistindo os filmes da Vera Cruz. Chorávamos, ríamos também. Mas ousávamos até, estimulados pelos filmes, a sonhar com o sucesso. Que era uma coisa que, na época, nós tínhamos muita limitação. Isso seria para a gente até um certo estímulo. Os outros estúdios estavam um pouco padronizados. Eles faziam sempre a mesma coisa. E a Vera Cruz veio emprestar um sangue novo a tudo aquilo. A Vera Cruz era uma coisa nova e tinha esperança de crescer muito. Então, a gente acompanhava tudo aquilo. A gente queria crescer junto com a companhia, queria fazer um bom cinema. E esta de filmar as externas também foi uma novidade na época. O meu fião, ele sorrada com ponteira, a ponteirinha rasteirinha pelo chão. Responde o corpo mulher, das na mão, das na mão. Das na mão, das na mão, das na mão. Das na mão, das na mão, das na mão. Das na mão, das na mão, das na mão. O meu pião é feito de goiadeira, ele sorrada com ponteira na palma da minha mão. Roda morena no meio desse salão, recarvando o corpo todo no ronco desse pião. O centro de tudo era aqui, em São Bernardo do Campo. Os estúdios que foram construídos nos padrões do que havia de melhor na época. Era o terceiro maior estúdio do mundo. Agora, quando chovia, quando chovia, tudo em volta virava um tremendo lamaçal. Era um terreno que tinha sido uma granja de galinhas do pioneiro e empreendedor imigrante italiano Titilo Matarazzo. Quando um grupo de industriais paulistas criou a Veracruz, em 1950, os galinheiros vazios deram lugar a quatro estúdios gigantescos, que foram equipados com máquinas de primeira linha. Tudo importado, do bom e do melhor. Na época de maior produção, quando se rodavam até quatro filmes ao mesmo tempo, a Veracruz chegou a ter 600 pessoas trabalhando. Hoje, os estúdios são usados para feiras, filmagens de comerciais ou longa-metragens. E quando se fala na Veracruz, a imagem é de uma coisa que não deu certo, uma experiência fracassada. Mas será que a Veracruz foi mesmo um fracasso? Olhado como um empreendimento industrial, olhado dentro do tempo, não foi um fracasso, é evidente. Tanto assim que não existe. Está lá um esqueleto de um sonho. Apesar disso, ela conseguiu fazer filmes que foram um imenso sucesso no exterior, como o Cangaceio. Ela conseguiu fazer filmes como o Tico Tico no Fubá, que foram premiadíssimos. Ela conseguiu fazer filmes como Sinha Moça. Ela conseguiu fazer filmes... Enfim, ela conseguiu revelar artistas, ela conseguiu revelar gente que até hoje está aí. Eu acho que se a Veracruz não tivesse existido, ou uma outra firma com outro nome indiferente, mas era a Veracruz, você não teria a indústria nacional que se tem hoje. Mas havia naquela ocasião, até 1950, uma grande incipiência técnica. Por exemplo, havia, por exemplo, grandes temas, filmes, assim, baseado em... Eu me lembro de um, baseado antes da Veracruz, baseado em romance do José de Alencar, que era uma história muito boa, muito bem construída, cinematograficamente boa de ser adaptada, mas o filme, por exemplo, tinha raras cenas com foco. A introdução da Veracruz obrigou todo o cinema brasileiro, o cinema carioca, e as outras grandes produtoras que se formaram em São Paulo, a pensarem tecnicamente, a respeitarem tecnicamente, a respeitarem o público para nunca apresentar uma cena fora de foco, uma cena mal enquadrada, uma cena mal iluminada. Quer dizer, isso foi um grande, grande avanço. Para entender o que aconteceu, o melhor mesmo é começar do começo. E a Veracruz começou aqui, na Rua Major de Ogo 311, onde, até hoje, funciona o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. Aqui, no segundo andar, ficavam os escritórios e a sala do homem, de cuja cabeça saiu este sonho que iria revolucionar a história do cinema brasileiro. Hoje em dia, é mais uma sala de espetáculos do TBC. Seu nome era Franco Zampari, um engenheiro italiano que fez fortuna no Brasil dirigindo metalúrgicas para a família Matarazzo. Em 1949, Zampari estava aposentado, milionário, não tinha herdeiros, mas tinha um fraco, o teatro. Nós tínhamos em São Paulo diversos grupos amadores. O nosso grupo, que era o Teatro Experimental, era dirigido pelo Alfredo Mesquita. E nós trabalhávamos o ano inteiro, ensaiávamos duas, três peças, depois tínhamos o Teatro Municipal, assim, três dias. Então, representávamos três dias e acabava. E a gente começava um outro ano e tal. E num espetáculo nosso, quarenta e tantos, no Municipal, o Alfredo Mesquita escreveu um improviso do GTE, em que cada um contava os seus problemas para ensaiar, trabalhando, estudando e tal, de noite ensaio e tal, para representar três vezes por ano. E quando acabou o espetáculo, um senhor foi aos camarins, entusiasmado com o que tinha visto e com o que nós contamos das nossas dificuldades, e disse eu prometo a vocês, a todos os grupos amadores de São Paulo, que eu vou fazer um teatro para vocês. E nós agradecemos e tal, pensamos, mais um que se entusiasmou, mas não. Era o Franco Zampari e ele fez o TBC na rua Major Diogo. E logo em seguida, chegou o Cavalcante e foi a Veracruz. Foi tudo muito rápido. Mas como era Franco Zampari? Correto, dinâmico, extremamente dinâmico, exigente. E dava de si tanto quanto ele exigia. Agora, acontece que ele tinha mais a dar do que muitos outros. O Franco Zampari era um grande visionário e eu acho que até hoje não se prestou justiça no Brasil ao homem que foi o Franco Zampari. Eu acho que ele investiu num sonho, a saúde dele, o dinheiro dele, a carreira dele, por nada. E sabe-se, na vida, infelizmente, os vencedores são sempre lembrados. Os vencidos são geralmente esquecidos. Foi com esse filme de oito milímetros, rodado como uma brincadeira durante uma reunião social na casa de Zampari, que a ideia da Veracruz começou a germinar. O roteiro, improvisado na hora, girava em torno do roubo de uma joia. Zampari, que não entendia nada de cinema, gostou muito da brincadeira. Quem operou a câmera foi o cenógrafo do TBC, Aldo Calvo. Foi um episódio, aliás, bastante importante, porque uma parte do presente, da pessoa presente nesta reunião, foi o que empregaram o capitão da Veracruz. Isto que é a importância deste filme. A Veracruz nasceu no dia 4 de novembro de 1949, com um capital de 7 milhões e 500 mil cruzeiros, com mais de 300 empresários como acionistas. A notícia, na época, causou uma agitação entre os intelectuais e artistas. Todo mundo falava na Veracruz, bem ou mal, mas falava. Todo mundo queria trabalhar na Veracruz. Todos os atores, todo mundo falava em Veracruz, todo mundo queria ser convidado para trabalhar na Veracruz. E eu tive, assim, uma alegria enorme convidada pelo Cavalcante de chegar ali, ter aquele tratamento respeitoso que Cavalcante dava a todos os atores. E que o Dr. Franco Zampari recebendo, fui recebida no aeroporto com flores. Eu me sentia uma estrela de Hollywood chegando na Veracruz, em São Paulo. Era a primeira vez que eu ia a São Paulo. É que a ideia de criar uma indústria cinematográfica era mesmo muito ousada para a época. São Paulo era uma cidade provinciana, com menos de 3 milhões de habitantes. A televisão só surgiu no ano seguinte, no final de 1950. O cinema vivia sua época áurea, mas os filmes eram quase todos estrangeiros. De brasileiro, pouca coisa. As populares chanchadas da Atlântida. Aí aparece a Veracruz com a pretensão ambiciosa de fazer cinema de exportação. Como dizia o seu slogan, do planalto abençoado para as telas do mundo. E para fazer cinema internacional, era preciso contratar cineastas com experiência internacional. Alberto Cavalcante, um brasileiro que tinha feito carreira na França e na Inglaterra, foi convidado para ser o produtor geral da Veracruz. Quando o Cavalcante veio para o Brasil, ele assumiu, ele concordou com o Franco Sampaio e se o produtor geral da empresa, ele trouxe uma grande quantidade de técnicos muito bons, de primeira linha, do cinema europeu. Os técnicos que o Cavalcante trouxe da Europa, que tinha Rathen Richter, por exemplo, montador, que já tinha ganho um Oscar, tinha Chick Fallon, excelente câmera, fotógrafo, tinha Michael Stoll, tinha Jacques de Anselin, que até hoje está no Brasil, os dois estão no Brasil, tinha John Waterhouse, tinha Tom Paine, enfim, alguns com muita experiência, outros mocinhos, mas que já tinham trabalhado em grandes empresas. Se tem pessoal hoje ainda trabalhando, naquela época, que faz 37 anos, e que por sua vez ensinou, eles ensinaram diversas pessoas, e se você tem um núcleo hoje técnico em São Paulo, pelo menos, se deve a Veracruz. A língua Veracruz era uma coisa muito especial mesmo. Era um misto de inglês, alemão, polonês, dinamarquês, italiano, espanhol e um pouco de português. Se entendiam muitas vezes mais com as mãos mesmo. Era a maneira mais clara, mais rápida. O Tic, então, com aquele inglês, ele não sabia realmente circular, mas eles andavam em bandos, então, era... E o Raffenlitzer brigava com todo mundo, porque ninguém entendia o que ele dizia. Até que ele falava por sinais. Foi o primeiro dia que o Tam chegou em casa dizendo que ia fazer um novo filme, ia ser um diretor, ele estava muito feliz, e que o filme se chamaria Sinomose, que é uma doença de cachorro. E ele ainda acrescentou que seria sobre os escravos, a época da escravidão. E eu disse, não é possível esse nome, não é possível, me dê o escrito. Aí ele me abre o escrito, que ele tinha debaixo do braço, e eu vejo que é assim, a moça. Só que, sim, a moça, de um italiano para um anglo-argentino, tinha virado Sinomose. Mas já no primeiro ano, a Babel produziu o seu primeiro filme, Caissara. Messeis pode entrar. Não tenha medo. Chico morreu para o bem de Messeis. E se cada um gosta do outro de verdade, o morto protege. A ida para a Ilha Bela, que o Cavalcante se entusiasmou com Ilha Bela, não, a Caissara tem que ser feita em Ilha Bela. É uma loucura, porque teve que alugar casa, ter cantina. Quando chegou o transformador, não tinha balsa entre São Sebastião e Ilha Bela. teve que quase que fabricar uma balsa com barcos para entrar o transformador e quase afundou diversas vezes. Enfim, tudo era difícil. A acomodação e o borrachudo, não? O borrachudo viu todos os ingleses e estrangeiros e os borrachudos decidiram fazer uma festa. Então, nós andávamos coçando todo o tempo. Surgiu um mundo novo no Brasil. Estreias celebradíssimas. Muitas festas. Gente famosa visitando os estúdios com grande publicidade. Um time de galãs e estrelas preparados sob medida para conquistar legiões de fãs. Como em Hollywood. Alberto Ruscha. Eliane Laje. Marisa Prado. Surgiam também pela primeira vez nas telas alguns rostos que depois ganhariam ainda mais fama na televisão ou nos palcos. Tônia Carreiro. Paulo Altran. Cacilda Becker. E Jardel Filho. A beleza clássica de Uca Soares. E o talento de Ruth de Souza. Eu considero a moça o meu... e a bandeira de frente de toda a minha carreira. Acho que foi o melhor filme que fiz na minha vida. porque se a moça me deu prêmios, eu ganhei prêmio governador do estado, ganhei saci e concorri no festival de Veneza com grandes atrizes como Catherine Hepburn, Lily Palmer e Michelle Morgan. E perdi por dois votos. Então eu considero sendo como premiada e por sem a moça. As críticas foram excelentes no meu trabalho. E até hoje eu falo dela com muito carinho. Mas por trás do glamour das festas e do estrelismo, tudo na Vera Cruz era feito com muito esforço. Tudo muito suado. A gente perseguia a perfeição porque tinha que disputar com os filmes americanos. Esta cena da morte de Abílio Pereira de Almeida em Terra é Sempre Terra, por exemplo, foi filmada mais de 40 vezes. O Abílio depois sempre gostava de lembrar que quase morreu de verdade. De tanto bater com a cabeça no chão. Primeiro foi. Este esforço todo se refletia na qualidade técnica dos filmes. Na Vera Cruz se aprendeu o beabá de como fazer cinema. Agora, o que não aparecia nas telas eram as brigas desenvolvidas nos bastidores. No fim de Caissara e Terra Sempre Terra, as relações Franco Zampari-Cavalcante não eram das mais brilhantes. Exatamente a minha ida para a Vera Cruz era a ideia do Franco Zampari de dar ao estúdio da Vera Cruz novas linhas de produção. Outras linhas de produção. Ideia essa à qual o Cavalcante se opunha terminantemente. Eram linhas talvez de filmes mais comerciais, de filmes menos empinhativos, de filmes que pudessem trazer mais, canalizar mais meios para o estúdio. Enfim, uma outra linha de cinema talvez mais ao gosto do público da época. Produções mais baratas. Produções mais baratas. Não mate o cheiro. Mas a primeira produção da nova safra, Tico-Tico no Fubá, acabou sendo a mais cara, longa e complicada de tudo que fora filmado até então. Para reproduzir a cidade de Santa Rita do Passá-Quatro, na juventude do compositor Zequinha de Abreu, construiu-se toda uma praça, um cenário, junto aos estúdios de São Bernardo. E um circo inteiro foi contratado por três meses para ficar à disposição das filmagens. Nessa linha de filmes mais populares surgiu depois o grande astro caipira da Veracruz, Mazaropi. E junto com o Mazaropi fica famoso o Cão Duque, que tinha um salário mais alto do que muitos atores. São dessa época também as comédias românticas, como É Proibido Beijar. E o grande épico que abriu espaço no mercado internacional para um filme brasileiro. O Cangaceiro, premiado como o melhor filme de aventuras no Festival de Cânes em 54. Música 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 O mundo é covarde. O sucesso foi tão grande que a música Mulher Rendeira foi gravada em 70 países. E em Paris surgiu até uma moda inspirada no cangaço. O sucesso foi tão grande que a música Mulher Rendeira foi gravada em 70 países. E o cangaceiro deu uma renda internacional, viu, que poderia ter pago uma porção de vezes a Vera Cruz, todas as dívidas da Vera Cruz. No entanto, ironicamente, foi o único acerto, chegou tarde demais. Você sabe que a gente não sentia muito que estava terminando, porque os planos eram tantos e essa parte burocrática, essa parte comercial, geralmente o artista não se misturava nela. A gente não entendia nada de distribuição, do que rendia um filme, como é que era. Ouvia rumores, mas a gente, francamente, não desconfiava que a Vera Cruz ia terminar tão cedo. Foi muito melancólico para os atores, técnicos, diretores. E todo mundo dispersou, cada um foi cuidar da sua vida com muita mágoa, que foi uma decepção. Como eu digo, não só para os que trabalhavam ali, como para o próprio público, que na rua cobrava e perguntava. Por que? Por que a Vera Cruz parou? Por que? Essa pergunta acho que até hoje ainda fazem. É para entender o fracasso da Vera Cruz, precisa entender o problema do congelamento dos preços de entrada, numa inflação que era muito menor do que hoje, mas que também existia. De 1939 até 1952, no auge da Vera Cruz, houve uma depreciação do valor do cruzeiro da ordem de cinco vezes, e o preço das entradas permaneceu o mesmo. Obviamente, isso fez cair brutalmente a renda da produção nacional, que ficou praticamente invalidada por essa depreciação. Simultaneamente, e curiosamente, o governo brasileiro subsidiou a importação de filmes, pondo, em cima de cada cruzeiro oferido nas bilheterias, mais quatro a título de subvenção. Isso através de um câmbio privilegiado para a remessa das rendas de filmes estrangeiros. Essa política não podia resultar em outra coisa, senão no fracasso de toda a tentativa de se fazer uma produção nacional de filmes. Antes da Vera Cruz, ninguém sabia, porque ninguém nem se passava para a coisa, ninguém sabia, pode existir cinema brasileiro ou não pode? Pode, vamos fazer e sai. Não. Então, ficou patente que não havia legislação para ter cinema brasileiro, que o mercado não pertencia aos brasileiros, nada disso. E aí se passou, um grupo de moços passou a se preocupar com isso, fundamentalmente com esse problema. levou, foram feitas as leis, propostas as leis para uma porção de presidentes, eu me lembro do Juscelino, para mudar, para mudar o sistema, para mudar as coisas para poder existir o cinema brasileiro. Até hoje isso não aconteceu de verdade. Uma coisa é certa, depois da Vera Cruz, não se parou mais de fazer cinema no Brasil. Ainda tem muito equipamento daquele tempo, espalhado por aí, sendo usado para fazer novos filmes. Os diretores e técnicos saídos da Vera Cruz continuam na ativa. E se hoje você pode sair de casa para assistir um excelente filme brasileiro de qualidade, deve-se em grande parte à ousadia, à coragem e ao trabalho daqueles que um dia transformaram o sonho em realidade. O que é o que é o que é o que é a vida? Podemos é rentar, tu te ensina a fazer renta, eu te ensina a namorar. Perseguidos e acuados como feras, foram caçados e trustizados pelo crime de não acreditarem mais à justiça e na misericórdia da gente que lhes roubou a liberdade. Perseguidos, 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 perseguidos! Perseguidos, perseguidos, perseguidos! Perseguidos, perseguidos! 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 Perseguidos!